O que nós vamos fazer hoje? Hoje, basicamente, nós vamos discutir aquele texto que vocês ficaram de ler para hoje. Um texto em que o professor, o João Albuquerque, era o professor da USP Leste. A última vez que eu o encontrei com ele, ele estava meio que emprestado com uma universidade na Alemanha, e não sabia se ia voltar para o Brasil, então não sei se ele voltou ou não. Mas, de qualquer forma, é um cara que tem estudado bastante a área de sistema de informação, como um objeto de pesquisa para ele, e tem tentado identificar para que lá nós estamos vivendo como cursos de graduação em sistemas de informação. Então, você já deve ter percebido aí que, nesse texto, tem diferenças, particularidades entre cursos de sistema de informação em universidades públicas, cursos de sistema de informação em universidades particulares. Eu já fui professor na Universidade Positivo também. Lá na Universidade Positivo, o curso de sistema de informação esteve, durante um tempo, embaixo do departamento de ciências exatas, e era um curso que estava ligado à computação. Mais recentemente, eu não sei se vai participar de algum tempo para que eu saí de lá, mas, mais recentemente, eu lembro que o curso de sistema de informação estava embaixo da administração. Eu, sinceramente, acho errado, no nível de graduação, um curso como esse estar embaixo da administração, porque vocês, como eu já tinha dito ontem para vocês, vocês vão entrar no mercado em função da competência técnica e informática. Depois, à medida que o tempo passar, o conhecimento que vocês têm de administração, não só de administração, de administração, ontem eu falei em sociologia, psicologia, uma série de outras coisas que a gente discute num curso de sistema de informação, vão pesar para que vocês passem a ter, a atuar utilizando aquela visão da águia, que eu disse que vocês vão ter, que deveriam ter num curso desse, né? Que, a princípio, vão ter desde o início, mas, como eu disse ontem também, que não vai poder ser usada desde o início, o tempo todo, porque ninguém vai fazer, vai contratar vocês para ser o presidente da empresa, nem o gerente geral da área, né? Eu estou abrindo uma vaga aqui para o gerente geral da área, queríamos um estagiário aqui para fazer isso. Não, vocês vão entrar fazendo tarefas mais operacionais, mas, à medida que vocês mostrarem, que conhecem, que conseguem entender como essa atividade operacional de vocês se encaixa numa proposição de valor maior da empresa. Ontem eu falei, né, na questão de... Nós temos que entender o que o nosso esforço, o que a nossa atividade traz de benefício, de ganho, para aquela organização em que a gente trabalha, né? Tem gente que trabalha muito e agrega pouco valor. Tem gente que trabalha, o ideal seria que se nós fôssemos inspirados o suficiente para trabalhar bem pouco e agregar muito valor. São poucas as pessoas que, de fato, conseguem fazer isso, tá? Ah, assim, trabalhar muito pouco, mas fazer coisas que impactam a vida de todo mundo, né? A maior parte de nós tem que transpirar para conseguir alguma coisa. Para nós que a gente esteja transpirando na direção certa, né? Que a gente esteja fazendo algo que esteja na direção de agregar valor e não destruir valor dentro de uma organização. E é fácil a gente destruir valor. Por exemplo, um gerente de informática, ontem nós falamos daqueles cinco objetivos de desempenho, lá da administração da produção, lembram lá quais são os cinco objetivos? Rapidinho. Vamos ver se vocês têm que ter uma memória melhor que a minha, porque a minha memória eu não consigo lembrar nem onde que eu aluncei hoje. Até tem uma vaga lembrança, mas é uma vaga lembrança, né? Primeiro, mais óbvio. Custo. Custo. Qualidade. Qualidade. Custo, qualidade. Velocidade. Velocidade. Flexibilidade. E vai lá, e confiabilidade. Deixa eu dizer enquanto eu ainda lembro dele, porque daqui a pouco eu esqueço, né? Se a gente consegue perceber o que é mais importante para a organização arquivo de trabalho, a gente começa a dar ênfase para aquilo. Tem um cidadão lá que, inclusive, acabou gerando, a partir da forma como ele lidava com o mundo, ele gerou uma lei quase universal hoje, né? A gente chama de Lei de Pareto. Já ouviu falar em Lei de Pareto? Não? Lei de Pareto é o seguinte, ele diz que 80% dos problemas do mundo são causados por 20% das causas. Então, ele diz assim, ataque esses 20% que você resolve 80% do problema. E depois que você resolver, fazendo 20% do esforço que você poderia fazer só, você resolver 80% do problema, vai lá e analise de novo. Porque, de novo, 80% dos problemas que você vai ter, então, vão ser decorrentes de 20% das causas. De novo, ataque sempre àqueles pontos em que você pode ser mais efetivo. E onde ele pode ser mais efetivo? Se eu estou em uma empresa em que os clientes valorizam custo baixo, ontem nós falamos aqui em RU, etc. Vamos pensar aqui, se o meu negócio, se eu sou uma lanchonete ou um restaurante do lado da UTF-PR, ou se eu sou contratado por essa empresa, né, para fazer alguma coisa para eles, vamos dizer que eu vou ser o cara que vai lá no Ciasa comprar os, enfim, as verduras, legumes, e o que quer que seja para fazer a comida aqui, né. O que vocês acham que eu vou comprar? Eu vou comprar aspargos e, sei lá, palmito? Ou eu vou comprar chuchu, abóbora, couve-flor, o que mais? Brócolis? Está claro que eu vou. O que vocês veem mais ali? Aproveitar esse segundo grupo, certo? Por quê? Porque são alimentos que têm poder nutricional tão bom quanto o outro, mas têm um custo muito menor. E se tem um custo menor, pode se converter num produto de preço menor. Então, sei lá, eu não sei nem se o meu, eu não sou muito bom de exemplos do preço de produtos, mas eu sei que aspargos é uma coisa mais sofisticada do que chuchu, né. Então, eu tenho certeza que vocês nunca vão ver aspargos no cardápio do RU. Porque o cliente não valoriza. Entende? O cliente não valoriza dentro daquela relação de compromisso. Eu não vou conseguir ser bom em tudo. Então, nota, nós estamos já exercendo, a partir do momento que ele começa a fazer essa análise, nós já estamos começando a exercer a nossa visão da área. Porque eu estou vendo aonde que eu faço mais diferença. Dependendo do seu trabalho no RU, é comprando barato para poder vender barato. Se eu trabalho no Saanga, por exemplo, já, ali no shopping, ali a refeição não é tão barata. Dependendo da preocupação, já não é mais essa. Ele não vai estar querendo te oferecer chuchu lá, chuchu, arroz, feijão. Ele vai se sofisticar um pouco. Por quê? Porque o cliente vai lá e não está mais tão preocupado com o custo só e quer outras características no produto ou no serviço que está sendo oferecido. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui. E eu digo, a área de administração é muito boa justamente em discutir essas questões, que às vezes faltam os cursos mais técnicos da área de informática. Mas, como um curso de sistema de informação fica embaixo de um departamento de administração, eu acho que corre o risco dele só falar disso e esquecer que vocês vão entrar no mercado pelo lado hard, pelo lado da informática mesmo. Então, eu acho que esse texto, de alguma forma, discute um pouco as estratégias adotadas por algumas universidades públicas, por universidades particulares. Discute um pouco até de como isso aí está ligado a questões históricas. As universidades... A maior parte das universidades particulares é recente. Recente, eu digo assim, tem... Quando eu estou falando de universidade aqui, pense em ensino superior, tá? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem poucas universidades, né? Ou talvez até... É a UDFPR, a Federal, a PUC, o Positivo... Tu e o Ti é universidade? Universidade, Tu e o Ti é, né? Tu e o Ti é... Acabou. A Uni Brasil. Uni Brasil não é universidade. Eles gostam de botar o Uni, que é mais bacana, mas não é universidade, é um centro universidade. Sabe qual é a diferença entre um centro universidade e uma universidade? Basicamente, a universidade precisa fazer pesquisa. Então, é muito fácil para instituições federais serem universidade, porque os professores, em geral, têm algum tempo do seu trabalho alocado para fazer pesquisa, além de dar aula. Muitas faculdades particulares preferem não fazer pesquisa porque significa envolver o professor, sei lá, o profissional dele, numa atividade que não vai ser percebida imediatamente como uma atividade de agregação de valor. Por quê? Porque o que eles fazem é dar aulas. E dar aulas para alunos que pagam pelas aulas, não pela pesquisa. Quem paga a pesquisa numa universidade pública, por exemplo, é a sociedade, de uma forma geral. Então, muitas dessas entidades, dessas instituições particulares, não veem benefício em fazer pesquisa e, por isso, jamais vão poder ser chamadas, ou, pelo menos, jamais com a legislação atual, ser chamadas de universidade. Elas se chamam de unir isso, unir aquilo, porque dá a impressão para a maior parte da população que é a mesma coisa. Mas não é. Tem essa diferença aí. E tem outras diferenças em relação de como os cursos em universidades públicas e universidades particulares surgiram. Ontem eu comentei um pouco aquela questão de o quanto a estrutura é importante para qualquer organização. E eu disse aqui, essas estruturas que tem até essa sala é um pouco diferente já, mas ela tem uma estrutura que foi concebida para garantir que vocês tenham acesso a uma máquina e que vocês consigam ficar... Vocês têm que trocar de lugar. Um dia, vocês sentem do lado do atendidor para não ficar com o torcicólogo sempre para o mesmo lado. Vocês vão ter que ficar... O professor está falando, vocês estão vão virar de lado. Se ficar muito tempo assim, depois, para colocar o pescoço que envolve um lugar, dá um certo trabalho. Esse layout não é aquele layout que foi concebido exatamente com a ideia de um professor dando aula e vocês assistindo a aula. Senão, as bancadas estariam todas viradas como lá na outra sala. Para cá. Mas o layout determina, de certa forma, como que vai acontecer o nosso relacionamento aqui dentro. Em universidades, também é assim. Em vários aspectos, acontecem dessa forma. Por exemplo, universidades em que já existia um curso de informática, lá para trás, processamento de dados, ou... O que mais é ciência da computação? É um curso também relativamente... Mais recente. Mas lá no início, quando eu estudei, eu queria trabalhar... Eu gostava de informática, queria trabalhar com informática, mas não tinham... Até tinha na federal um curso de tecnólogo em processamento de dados. aí eu achei que valia mais a pena fazer engenharia aqui na UTF e depois trabalhar com informática. Mas os meus professores aqui, eles eram estatísticos, matemáticos e engenheiros. aliás, vocês ainda têm muitos professores que são... Não sei se tantos assim que sejam estatísticos ainda, ou matemáticos, porque a informática começou lá. Quando você tem que inventar um curso novo, você tem que pegar alguém que estava relacionado a um curso antigo para começar a ensinar. Ora, cursos que começaram com estatísticos, matemáticos e engenheiros têm uma tendência de ser mais hard do que cursos que começaram lá com administradores, por exemplo. Então, nesse sentido, o curso de sistemas de informação que vocês fazem aqui é muito diferente do curso de sistemas de informação que acontece em várias universidades particulares, universidades ou outras instituições superiores particulares. com que eles optaram por sair pelo outro lado. Por razão histórica, eles começaram depois. Ah, já é uma razão. Tem outras razões, além das razões históricas, tem razões econômicas. Um curso com mais ênfase nos aspectos técnicos e tecnológicos exige mais laboratórios. Um curso mais voltado para conceitos mais teóricos tende a ser mais barato de você implantar. A gente normalmente diz assim, tem disciplinas ou tem cursos que são mais do estilo cuspo e giz. As duas coisas são baratas, relativamente baratas, comparadas com outros. Montar um laboratório de robótica custa muito caro. Montar uma sala de aula com mesas e cadeiras é bem mais barato. Então, todas essas coisas de alguma forma influenciam, tem a ver com história, tem a ver com, de novo, com aquela relação. O cara que está montando o curso, ele está pensando quem vai ser a minha clientela? Quais são daqueles cinco objetivos de desempenho? No que eles vão estar interessados? E aí, com base nisso, ele vai tentar, como gestor ou como decisor, reunir os recursos que são mais ajustados para aquela situação. Então, eu não sei se vocês perceberam essas diferenças aí, algumas mais sutis e outras bem mais óbvias, na forma como esses cursos foram sendo criados, mas talvez isso explique, pelo menos em parte, o porquê que cursos de sistema de informação ainda são tão diferentes uns dos outros. Porquê que até a visão dos professores dentro de cursos de sistema de informação ainda seja, às vezes, tão diferente entre um e outro. Uma das coisas bacanas, também, dentro da lógica de universidade, é justamente isso, que a universidade deveria ser o lugar onde a gente vai ter contato com ideias as mais diferentes possíveis. Se for o mundo pensar igualzinho, falar igualzinho, enxergar o mundo do mesmo jeito, a gente tem pouca oportunidade de ganhar algo de diferente que a gente consegue conectar com aquilo que a gente já sabe da vida da gente e fazer sentido dessas coisas. Então, o mundo pensa igualzinho e a gente vai pensar igualzinho também. Se um monte de gente pensa diferente, a gente monta o nosso próprio, como eu diria, o nosso próprio patchwork ali, de todas as ideias diferentes, e a gente chega a algo que faz sentido para a gente. se for notar que no curso de vocês, no próprio curso de vocês, tem essa briga que eu sempre digo aí, que às vezes eu tenho que falar até com alguns colegas, eles dizem, ajudem, nunca considerem que o curso de sistemas de informação é um curso secundário com relação aos outros cursos de informática. Nunca considerem isso, porque é um erro tremendo. Se você considerar que esses caras são gente que resolveu pegar mais leve na matemática, pode até ser que tenha um pouco disso também, porque de fato, lá, quando vocês forem as áreas, vocês não vão precisar pegar tão pesado em algumas das questões mais técnicas. Por outro lado, se a gente não ensinar isso aí direitinho para vocês, para que vocês saibam, inclusive avaliar o quanto é difícil ou é fácil fazer alguma coisa, vocês vão ser péssimos gerentes depois, ou ficar exigindo coisas impossíveis de outros, ou exigindo muito pouco. E as duas coisas são ruins para a organização. Exigirem mais estresse para o funcionário e pular fora. Exigirem menos, às vezes até desmotiva, e se não desmotiva, até, no mínimo, faz com que o teu resultado seja menor do que podia ser. De novo, você como organização não vai ser competitivo. Então, hoje nós vamos começar a fazer, eu disse que algumas aulas nossas vão ser aulas mais voltadas para uma discussão mais teórica. e outras a gente vai debater. E a forma da gente debater, aqui também, até experimentando as possibilidades das tecnologias que a gente tem disponíveis, e quando a gente vai ser interpretando o laboratório, vão ser, em muitos casos, via fóruns de discussão. Nós vamos começar a fazer isso hoje aqui. Pode parecer para alguns, que, poxa, nós estamos em uma sala de aula, a gente vai debater por escrito. Tem vantagens e desvantagens, nisso eu quero salientar o que eu considero ser as vantagens. Tem gente que é tímida e fala muito pouco, embora tenha ótimas ideias. Tem gente que é faminha, fala muito, mesmo quando não tem as melhores ideias. Aliás, isso vai ser um grande desafio da humanidade no futuro. nós todos podemos falar muito agora. Todos nós podemos fazer isso aqui, botar lá no YouTube e falar o que quiser. A questão é, quando é que a gente tem algo para falar e quando é que a gente vai estar prestando atenção e ouvindo? Porque em muitos casos, é mais importante, aliás, eu acho que a gente economiza a segura, nem até economiza dinheiro das empresas quando a gente admite. Olha, eu não sei, deixa eu estudar um pouquinho antes de sair fazendo, só para mostrar que eu estou no comando, eu estou no controle. vai ser bacana, é uma das coisas que nós vamos ter que aprender a fazer como humanidade no futuro, em função até das tecnologias que a gente desenvolveu, é a gente saber quando a gente fala e quando a gente ouve. E a minha impressão, pelo que eu tenho visto acontecer nas redes sociais, a gente precisa exercitar essa capacidade de falar menos e ouvir mais. Até porque a gente, eu não vou dizer que a gente não aprende quando a gente não está falando, até porque, como um professor falador, eu aprendo muito quando eu estou falando porque eu tenho que organizar minhas próprias ideias para poder falar para vocês. Mas eu posso garantir para vocês que não só eu, como qualquer um de vocês, aprendem muito mais escutando do que falando. Nem que seja, às vezes, você vai escutar com uma escrita assim, escutei, não concordo, deixa para lá. Mas, na maior parte dos casos, você vai dizer, olha, escutei, às vezes até, nem concordo totalmente, mas já é um aprendizado para mim saber que tem gente que pensa diferente. Isso vai nos ajudar muito, por ser um pouquinho mais tolerantes nesse mundo de intolerâncias que nós temos criado a partir do momento que a gente só interage com gente que pensa igualzinho a gente. na hora que eu descubro que o cara é vermelhinho, amarelinho, sei lá o quê, e eu sou da outra panela, eu excluo ele lá, eu silencio ele, e aí eu só ouço gente exatamente igual alguém falando. E aí eu fico mais ainda aquela sensação que todo mundo pensa, como eu, e isso ao invés de incentivar a nossa capacidade de lidar com a diferença, faz com que a gente só consiga pensar igual, pensar de uma forma tosca, porque o pensar igual, o tempo todo, não nos leva a questionar de forma alguma a diferença. Então, de novo, até para ser um bom gerente tem que saber que a diversidade é bacana, nesse sentido, que ela traz ela traz para a gente insights que a gente não teria se só conversasse com gente que concorda exatamente com aquilo que a gente diz. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui então no nosso mundo? Deixa eu voltar aqui para... Eu nem me dei o trabalho de usar, de tentar conectar naquele negócio lá, porque de certa forma vai dar para... Ele não fica tão atrasado não. Ele caiu, já caiu. Caiu? É um vídeo só de 5 minutos. Sério? Mas ele está, para mim, ele está dizendo que está indo aqui e aparentemente está... Não, mas como eu vou falar, eu quero que vocês entrem lá no Moodle então e vocês vão ver que lá no Moodle eu coloquei um linkzinho. De fato, ele está dizendo que deu um vídeo playback interrupted, please try again. Não sei o que, deixa eu dar certo. Mas isso aqui talvez... Não sei se ele vai entrar de novo, mas de qualquer forma eu estou conseguindo gravar e ele deve voltar... Ele parece... É, não, ele voltou. A hora que eu dei o F5 ele até voltou para mim, porque ele tinha dado um ano de trabalho, mas ele voltou aqui. Ele está gravando lá. Mas, então, o que eu quero fazer lá no Moodle é o seguinte. Vocês vão notar lá que tem... A gente tem lá uma opção, deixa eu ver... Onde estamos? Olha lá, formulário, onde está o nosso... Deixa eu só voltar aqui. Eu tenho lá na minha disciplina Fundamentos de Teórias de Formação. Eu tenho... Puxa, ele está me mostrando... Deixa eu mudar aqui para ele aparecer para vocês do jeito que aparece para vocês aí. Vou colocar aqui no formato estudante. Eu coloquei ali embaixo daquele item lá que fala do que é o profissional do sistema de informação e onde tem ali o texto do Albuquerque e outros. É o jeito que a gente escreve em referências acadêmicas. Significa e outros. Então, é porque ele não era o único autor desse texto. Logo ali embaixo eu coloquei um item discussão de tópico de aula. cliquem nesse fórum de discussão e aí cliquem... Nós vamos colocar vários tópicos de discussão aí à medida que a gente for avançando nas aulas. Cada capítulo do livro, cada artigo que a gente tiver que ler vai ter um tópicozinho aí. Por enquanto, só tem esse tópico Albuquerque e outros 2014. Cliquem de novo Albuquerque e outros e aí o que vocês veem lá? Que não tem nada. Vocês me veem lá. Além de me ver, vocês, a partir do momento que vocês começarem de repente a colocar comentários aí embaixo, vocês vão se ver também. Mas, teoricamente, foi um fórum onde eu devia ter colocado uma pergunta e eu coloquei um tracinho. Por quê? Porque agora está naquela hora que eu digo, o professor quer deixar de falar um pouco e quer ouvir vocês. Porque eu quero... Não é só porque eu quero aprender com vocês, eu quero que vocês deem a perspectiva de vocês. Então, eu queria que cada um incluísse aí embaixo, dando um responder para esse meu tracinho, vocês incluam... Não precisa ser uma pergunta. Pode ser uma pergunta sobre o texto, alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Pode ser um comentário de vocês, daquilo que... Eu até acho que talvez essa segunda opção seja a mais interessante nesse momento. Um comentário do que chamou mais atenção de vocês quando vocês leram o texto. Cada um vai colocar um comentário. Eu sei que tem casos de gente que estão dois numa máquina. cada um coloca um comentário o que mais chamou a minha atenção foi isso. Ou, olha, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção que eu acho que os outros talvez não tenham percebido, então eu gostaria de discutir isso aí. Enfim, coloquem ali alguma coisa que vocês acham que a gente deva discutir logo na sequência. Então aí, vai lá, dois minutinhos para vocês colocarem isso daí, mas já vamos ver o que vocês colocaram e começaram a falar sobre isso. Então, como você achou lá, discussão do tópico de aula. Dentro do discussão do tópico de aula entra no Albuquerque e outros 2014 e lá vocês vão responder para aquele meu tracinho. Legal? Legal? Obrigado. 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 O Lucas já colocou alguma coisa lá. Vamos lá, gente. Vamos incluir alguma coisa porque assim que vocês incluem vocês, vocês podem começar a ver o que os colegas colocaram para a gente interagir com a com as reflexões dos colegas. deixaram-me. Obrigado. 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 Isso. É. 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 Já tem lá Lucas, Tainá, Kelvin, Bruno, Andrew. É. Gente, vamos fazer assim. Enquanto... Deixa eu só voltar aqui pra... Relação. É... Deixa eu mudar aqui de novo. Enquanto aqueles que ainda vão terminando de colocar suas ideias... Deixa eu já falar alguma coisa sobre o que eu já havia colocado aqui, né? E lembrando, agora vocês também podem responder as respostas, né? Agora que a coisa fica interessante. Você pode ter um colega que pensou a coisa, mas você nem tinha pensado naquilo, né? Mas, por exemplo, achei interessante o agrupamento realizado pelo autor colocando os cursos de ciência da computação e engenharia de computação como tendo o computador como fim e o curso de sistemas de informação considerando o computador como um meio, né? E, de fato, essa é a nossa tendência de percepção do que é o curso de sistemas de informação. Vocês são... Não é que vocês são... Vocês não são um curso meio. Vocês são um curso no meio, tá? Porque vocês são um curso... Não é um curso que é meio. Vocês... A tecnologia pra vocês é vista como um meio de resolver um problema, tá? No curso de engenharia de computação e de ciência da computação, os profissionais estão muito focados na tecnologia pela tecnologia. É claro que eles têm. Você vai perguntar... Por que você está fazendo isso? Eles dizem... Não, porque eu estou fazendo esse hardware aqui porque isso aqui vai ser um computador. Mas eles não interagem tanto com outras áreas. Vocês são aqueles caras que vão tentar entender o que o cliente quer. Tentar entender o que, do outro lado, o que o fornecedor pode oferecer. Não adianta ele ter uma ideia maravilhosa, mas essa ideia não... Depende de algo que outro tem que fornecer antes que você não consegue ter, né? Vocês vão ser o elo que vai conseguir conversar com outros departamentos da empresa e assim por diante, tá? Então, não é necessariamente que o computador... Ah não, desculpa. Ele até coloca isso, né? Não é que é o curso. O computador... Os cursos de ciência da computação e engenharia de computação têm o computador como um fim e o curso de sistema de informação tem o computador como meio. Olha praquilo ali. Pra que eu vou usar isso aqui? De que forma que isso aqui melhora a proposição de valor de uma organização? Vocês vão notar que quando a gente começar a discutir os capítulos do livro, uma das primeiras coisas que ele vai falar lá é o valor da informação. Quanto que vale isso? Porque, conforme eu já tinha dado o exemplo pra vocês na aula de ontem, né? Nós não queremos vender o nosso tempo por hora. Não quando a gente tiver... No começo não tem jeito. Você vai entrar lá com um teca, mas você trabalha aqui das oito horas da manhã às seis horas da tarde, né? Sentado nessa cadeia aqui, eu fico olhando pra ver... O cara não tá nem... Não é que ele não esteja preocupado com a tua produtividade. Ele... A tua produtividade, teoricamente, vai ser consequência das horas, bunda, cadeira, né? Mas na hora que você conseguir perceber qual é o valor daquilo que você faz, e principalmente na hora que você não precisar fazer o que quer que seja na frente de quem tá pedindo o teu serviço, você consegue ser remunerado de uma forma diferente. Vocês já viram um chaveiro? Chaveiro é esse que faz chave, né? Quanto que você paga pro cara fazer uma cópia de uma chave? Dez? Dez reais. Dez reais você já acha muito, porque ele pega a tua chave, põe numa maquininha, um pedacinho de metal ali e te entrega. Você fica pensando, poxa, esse cara tá ganhando bem, né, pra só fazer isso aí, né? Imagina se... É que o problema é necessário. Ele não vai ter... Ele poderia... Se ele tivesse trinta clientes por hora, nós estaríamos falando trezentão por hora, né? Fácil ali. Tudo bem, ele tem um custo, mas digamos que trezentão, cinquenta fosse custo, ia ser duzentos, cinquenta reais por hora, tava muito bom pra ele ser chaveiro. Ele cobra dezão até porque ele vai ter um cliente por hora, às vezes. Então, de fato, acaba não sendo tão bem remunerado. Mas ainda assim, ele te deu a oportunidade de ver como é fácil o que ele faz. E aí você não valoriza pelo que ele tá te entregando, que é a possibilidade de você conseguir entrar em casa. Né? Se você não tiver aquela chave, você não entra em casa. Né? Você valoriza aquilo ali pelo tempo que ele gastou pra fazer. O que o sapateiro faz? O sapateiro já é uma profissão que tem menos por aí hoje em dia. Então, talvez você desse um... O sapateiro às vezes leva lá um sapato pra colar uma sola. Quer dizer, é cada vez mais difícil de ver um sapateiro, mas... Demoraria também cinco minutos pra ele colar a sola. Aí sabe o que ele te diz? Deixa aqui e volta amanhã pra pegar. Né? Quando ele diz deixa aqui e volta amanhã pra pegar, você perdeu aquela referência de quanto tempo ele leva pra arrumar o meu sapato. E aí quando você volta no dia seguinte, ele já sabe qual era um sapato bacana, um sapato italiano, sola de couro, né? Esse aqui é um sapato novo igual a esse aqui, custa trezentão. Então, se eu cobrar cinquentão do cara, ele vai sair feliz ainda. Né? Né? Agora é... Ah, poxa vida, aqui é um... Um chinelo havaiano... Bom, não que ele conserte uma havaiana, né? Mas é um... Enfim... E lembro que ontem eu já falei que a havaiana não é mais havaiana como é ano passado. Esse aqui é um sapatinho, né? É... Um sapato aqui... Esse sapato aqui novo, custa cinquentão, vou consertar desse aí, vou cobrar dezão, né? Né? Isso funciona pra manutenção de impressora, manutenção de computador, ele não cobra pelo... Se ele ficou com o teu equipamento, ele não vai cobrar pelo preço da peça, pelo custo da peça que ele colocou ali dentro. Ele vai cobrar pelo quanto aquilo vale pra você. Não tem que comprar um computador novo, né? Então, muitas vezes o preço... Ele estabelece o preço em função já de um... De uma... Um percentual do valor do equipamento novo. Alguém vai consertar uma máquina lavar roupa em casa, né? O problema do consertar a máquina lavar roupa em casa é que ele tá fazendo de novo na frente do dono da máquina, Aí ele perde um pouco essa possibilidade de... Né? De cobrar em função do valor da máquina nova, tá? Mas sempre que você consegue esconder o que você tá fazendo, de alguma forma, Você impede que desvalorizem o teu trabalho. Não é... Sabe? Não tem nada a ver com honestidade ou desonestidade. Tem questão de... Tem a ver com a percepção de valor do teu próprio trabalho. Né? Toda vez que nós nos vendemos por hora, né? Nós vamos ser valorizados para aquilo que achou que vale a nossa hora. Isso até pode ser. É um profissional super sofisticado, né? Que, de repente, quem tá contratando o teu serviço vai dizer Não, o serviço daquela pessoa ali vale 200 reais por hora, 300 reais por hora. Mas é, inclusive, difícil isso acontecer porque ele vai olhar e comparar com outras coisas. Agora, se você der uma solução pra ele, sem que ele consiga saber exatamente como é que você chegou a ela, Se você entregou uma solução que eu chamo de caixa preta, tá? Você cobra em função do valor. Grande diferença entre... Que eu vejo sempre assim entre... Entre engenheiros e advogados. O engenheiro vive num mundo do custo. Estuda um monte. E, na hora de vender o seu trabalho, ele calcula o quanto custou pra ele, né? E ele vende pelo custo, né? O advogado, o que que ele faz? 10% da causa. 10% do valor da causa. Você vai ganhar... Mil reais lá na frente? É milão. Você vai ganhar 10 mil reais? É mil. Né? Você vai ganhar um milhão de reais? 10% é 100 mil. Eu tenho um amigo de infância que é advogado. E ele é advogado de uma hidrelétrica. Nesses tempos eu vi lá que o escritório deles ganhou uma causa de 130 milhões de dólares. Como eu sei que ele é advogado, eu sei que ele não cobra do jeito que eu cobro. Né? Aí eu fiquei pensando, pronto, o cara tá tranquilo o resto da vida, né? Porque... Cento e tantos milhões de dólares lá. Como ele cobrou 10%, ou 15%, ou 20%, dependendo do risco que existia. Ele cobra também o custo por hora, né? Porque ele diz assim, ó, nós temos essa manutenção de custos aqui ao longo do tempo. Não sei se tem alguém que é filho de advogado. Se tiver, saiba que esses caras são inteligentes como negociantes, né? Ele até cobra a manutençãozinha, mas ele sempre tem o bilhete de loteria na mão. Que é assim... Aliás, nem é até o bilhete da loteria, porque em 50% dos casos ele ganha e 50% ele perde, né? Se ele for mediano, tá? Considerando que todos os advogados têm a mesma competência, né? Na metade das vezes ele ganha, na metade das vezes ele perde. Então, na metade das vezes ele vai ganhar só o custo, como engenheiro ou como o cara que faz a chave, né? E vai ter aqueles casos que ele vai ser agraciado com 10% ou 15% do valor da causa, gente. 10% de 150 milhões de dólares, tá? É claro, nem todo advogado vai ter acesso a uma causa desse tamanho. Então, ele vai ter que ser aquele advogado que demonstrou ao longo da sua vida que ele ganha mais do que perde, né? No carro a coroa da justiça. Mas o fato é que qualquer um, mesmo aquele que perde mais do que ganha, tá? Tem uma tendência de... Em função de trabalhar no mundo do valor e não no mundo do custo, né? De ter uma recuperação melhor, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar na forma de valorizar o nosso próprio trabalho. Por que eu consigo me posicionar de um jeito que eu entregue valor por cliente? Não. Já tínhamos discutido isso na aula de hoje, né? Vamos lá. A Tainá, agora. O texto diz que em países onde a educação é considerada melhor que a nossa, Estados Unidos, Europa, por exemplo, o curso de BSI está atrelado aos departamentos de administração das universidades. Não é um exemplo de que isso dá certo, já que o professor comentou que acha errado o curso ir para esse departamento. Em geral, nós aqui temos... Ter um curso de graduação em sistemas de informação é uma coisa que eu acho que é até mais nossa aqui, sabe? Eu acho que fora do Brasil é muito... O sistema de informação acaba sendo uma pós-graduação. E eu tenho impressão, não tenho certeza, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu tenho impressão que no texto, quando ele fala lá que lá fora ele está vinculado à pós-graduação em administração, eu acho que ele está falando de pós-graduação ou não de graduação. E na pós-graduação faz todo sentido ele estar ligado à administração, porque na pós-graduação a gente está estudando, justamente, está estudando que forma os computadores ou as nossas tecnologias interferem na vida das organizações e na vida das pessoas. Na graduação, se vocês começarem a estudar só isso, daí depois eu pergunto, bom, o que eu entrego na hora que eu tiver que trabalhar lá na empresa? O que eu vou entregar para a empresa? Percebam? É mais... Porque sistemas de informação na pós-graduação não é uma pesquisa sobre o uso de sistemas de informação. No caso de vocês, vocês são gente que vai ter que implementar esses sistemas na prática. Não sei se eu me fiz... Mas eu acho que é isso. De qualquer forma, existe uma controvérsia de onde deveria estar esse curso, se é na administração, se é na computação, se é no meio do caminho. Eu, particularmente, acho que é ótimo que esteja na computação e eu acho ótimo que, mesmo aqueles meus colegas que são mais... vamos dizer, que têm a visão mais... mais diferente da minha sobre o que vocês... sobre o que é a função de vocês e dizem, olha, o povo de BSI tem que ser igualzinho ao pessoal de engenharia de computação, o que quer que seja, mesmo eles estão fazendo um tremendo favor para vocês. E é bom que eles consigam fazer vocês serem, tecnicamente, nos aspectos de computação, tão bons quanto aqueles caras que vocês vão comandar no futuro. De novo, dentro da lógica de estrutura organizacional atual. Já falei para vocês que a gente também tem que se preparar para uma lógica diferente dessa. mas mesmo que a lógica é diferente em que cada um de nós vai ser a própria empresa, quem é que tem mais condições de perceber a necessidade do mercado para oferecer um serviço? Quem tem a visão da águia ou quem tem a visão da formiga? De novo, até aí vocês vão ser menos que uma empresa de uma, duas, três pessoas, vocês vão ser os que vão conseguir juntar as peças do Lego. Vocês vão ter que contratar esses caras. Porque, em geral, eles, por conta própria, são muito competentes em determinado aspecto da tecnologia, mas eles não conseguem ligar o conhecimento deles com outros conhecimentos. Vocês vão ser esses conectores. Então, essa é a minha percepção dessa situação aí. Aquela dúvida, existe demanda, ali, do Kelvin, se considerarmos que as regiões Sudeste e Sul são as mais envolvidas do país, e a importância do setor terciário em tais regiões, cuja demanda proporcionais da SI é crescente, ainda existe essa demanda nessas regiões, e o motivo da demanda seria o mesmo. Eu acho que o curso de vocês tem uma profissão, o bacharel de sistemas de informação, tem uma demanda em qualquer lugar. Qualquer negócio precisa de gente que integre esse negócio, primeiro que faça a integração interna do negócio, e depois que integre esse negócio com outros negócios, com outras empresas, tudo. Eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, a minha dificuldade, e eu brigo sempre aqui que vocês não comecem a fazer estágio muito cedo, porque o mercado quer vocês muito cedo. E acho que vocês perdem a oportunidade de estudar um pouco mais. mais que tem, eu acho que tem muitas áreas aí que não tem muita demanda, ou que a demanda é, são poucas vagas para muita gente. Mas no caso de vocês, aliás, em geral, também dos engenheiros, no caso da computação especificamente, é uma coisa que por muito tempo ainda vai precisar de muita gente. Lá na frente, depois que já estiver, estiverem informatizados, não só todos os processos industriais, que já estamos chegando perto disso, mas também muitos dos processos de serviços, talvez o sistema de informação também passe a ser algo menos necessário. Mas isso, na minha visão, é daqui a 40, 50 anos. É naquele ponto em que nós vamos ter que chegar lá e discutir. Ainda tem trabalho para seres humanos? E, ou diferente disso até, considerando que não tem mais trabalho, trabalho que eu digo para ser feito em troca de salário por seres humanos, que nós vamos poder, teoricamente, nos dedicar a fazer coisas que sejam do nosso agrado, como é que a gente financia essas coisas que são do nosso agrado? Se não tem trabalho, também não tem remuneração. Eu sempre, a minha visão é que no futuro nós todos vamos receber um bolsa-família do Google ou do Facebook. Alguém vai pagar uma bolsa-família para todos nós, sem nenhum juízo de valor da bolsa-família, não. Nós todos vamos ter alguém nos pagando, assim, talvez até indiretamente. Governos exigindo que as empresas, já que vocês produzem sozinhos, você produz tudo sozinho, se você quer vender, até para vender para alguém, você, do outro lado, tem que ter alguém com algum poder que exigiu para comprar. Mas, enfim, essa é uma questão que, para mim, os economistas vão ter que resolver para nós, os sociólogos vão ter que resolver para a gente. Na minha cabeça, não fecha esse dilema capitalista de todos querendo agariar o máximo para si, mas, ao mesmo tempo, agariar o máximo para si a partir de pagamentos ou contribuições que são feitas por outros, que têm cada vez menos para... Então, tem alguma coisa que a nossa sociedade atual tem um problema aí, sério, não bem resolvido. Mas, eu não sou a pessoa para discutir isso aí, porque eu próprio também não entendo direito como é que isso vai ser resolvido. Vai se resolver de alguma forma que o mundo se resolve. Para o bem ou para o mal, com revolução, com guerra, com morte, com... Talvez até... Eu sempre digo que nós, por muito tempo, a gente trabalhou por dinheiro. Tem um autor americano lá do MIT que diz que a gente trabalha por dinheiro, amor ou glória. Acho que, tradicionalmente, a gente trabalha por... Para as organizações aí, pelo nome da Revolução Industrial, a gente trabalha por dinheiro. Talvez comece agora o tempo em que a gente vai trabalhar por dinheiro simplesmente para conseguir sobreviver, e depois disso o resto a gente trabalha por amor ou glória. Veja quantas coisas... Pessoas envolvidas em iniciativas de software livre, por exemplo. Por que as pessoas fazem isso? Porque, às vezes, o cara trabalha para a Microsoft o dia inteiro, aí chega em casa de noite e agora vai desenvolver de graça o sistema que vai concorrer com o produto da... Eu não devia estar citando a Microsoft, mas uma empresa estabelecida, né? E ele diz agora, vou desenvolver a mesma coisa. Para um, ele só trabalha por dinheiro. Para o outro, ele trabalha por... Porque acredita que aquilo é importante para ele, que faz ele se sentir bem. Ou até porque ele acha que aquilo ali dá para ele alguma... Alguma glória, né? Eu acho que nós, no futuro, vamos trabalhar mais por amor e glória. E o dinheiro vai representar menos, até porque vai ter menos dinheiro por aí. Então, assim... E eu vejo, de certa forma, isso aconteceu na geração de vocês. Eu acho que a minha geração é uma geração que era muito carreirista. A gente se formava já pensando o que eu estou fazendo daqui a 30 anos. E dali a 30 anos o cara queria ser o presidente da empresa, ou ele queria ser o... Se ele era o fundador de uma empresa, ele queria ter uma empresa gigantesca, né? E assim por diante. Eu tenho a impressão que vocês, em geral, não têm esse mesmo tipo de admissão. E se, de fato, eu estiver correto, eu acho que vocês estão certos. Porque eu vejo os Mark Zuckerbergs da vida tão escravos da nossa lógica, da lógica entre o e oito, quanto o funcionário mais... Aquele que ele paga menos. Aliás, talvez o que ele pague menos consiga ter mais liberdade para fazer o que quer, dentro de certos limites, do que ele. Que está sempre preso aos seus compromissos empresariais e que tem que, inclusive, mudar o conceito inicial que ele tinha para a sua empresa para uma coisa diferente, porque os outros acionistas querem dinheiro e assim por diante. Então, às vezes, eu acho que ele sabe seguir um caminho que a gente diga assim... O que eu preciso, minimamente, para ter a minha... Enfim, para conseguir ter as minhas necessidades mais básicas resolvidas? E como é que eu sopro as minhas outras necessidades em um outro nível fazendo atividades voluntárias? Enfim, por glória ou por amor. Mas, ainda assim, eu acho que a geração de vocês não tem essa preocupação aí de que não exista... não vai existir vaga para a gente trabalhando com computação. E também não vai faltar vaga para a gente trabalhando com computação a partir de uma visão mais macro, mais visão da área. Achei relevante quando o texto diz que instituições privadas dedicam menos carga horária às disciplinas de TCC e as instituições públicas mais carga horária às disciplinas relacionadas ao empreendedorismo. Muitas dessas coisas são meio que consequência da história, de quem eram os professores lá no começo. Eu sempre falo isso em estudo. A estrutura determina a cultura, a cultura determina ações, processos. Então, às vezes, para a gente entender o futuro, é bom a gente dar uma boa olhada. De onde que ele veio? Como é que nós chegamos até aqui? O que que nos fez vir até aqui? Em algumas universidades privadas, a matriz curricular do curso de BSI acaba tendo foco na área de gestão. Entretanto, universidades públicas têm um foco mais na área de tecnologia. Já falamos um pouco sobre isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para baixo. Me perguntam exatamente o que o autor quis dizer quando disserta sobre a ausência de uma identidade positiva do curso BSI. Eu diria até uma ausência de identidade. E a ausência de identidade é por isso. Porque nós temos... Pega aí o professor que estiver dando aula para vocês de uma disciplina bem técnica e vê se o discurso dele bate de alguma forma com o meu. Não vai bater. Porque ele enxerga o mundo a partir de uma perspectiva diferente. Então, tem cursos que vão ter, e dependendo aqui, de novo, diferenças entre universidades públicas e particulares, diferenças entre cursos mais antigos e cursos mais novos, diferenças de cursos que foram sendo migrados de outros cursos. Nós começamos, por exemplo, o nosso curso aqui de BSI, ele começou lá atrás como um curso de tecnólogo, em redes e computadores. Então, a gente tem um pouco... Inevitavelmente, tem alguma coisa disso que está aqui ainda. Faz parte do nosso DNA. Por outro lado, nós somos uma instituição que nos últimos anos sonhou em ter um curso de ciência da computação. Não conseguiu ter até agora. Não sei se vai ter algum dia, mas sonhou com isso. Contratou uma série de professores com visão de ciência da computação. Esse cara foi treinado a vida dele inteira para aquilo. Olha que ele... Mesmo que ele seja um professor de BSI, ele vai olhar para vocês com a cara de quem olha para a ciência da computação. Ele, como eu disse, acho que não está errado. Acho que é até bom que ele tenha esse tipo de visão, porque daí ele vai exigir de vocês como se vocês tivessem um curso de ciência da computação. Como nós estamos em uma universidade pública, em que vocês, de certa forma, foram bem selecionados para entrar aqui dentro, deem conta do recado. Mostrem que vocês, de fato, têm capacidade de aguentar o trânsito. Até porque a gente tem uma expectativa de que, ao sair daqui, vocês, por mais que o diploma de vocês seja exatamente igual, ou tenha exatamente o mesmo título de alguém formado numa faculdade isolada, sei lá, que, às condições de empregabilidade, imagino que sejam bem diferentes. Então, a prova sabe que isso, em parte, é em consequência disso. Porque eles vão dizer, olha, esse cara é um cara de sistema de informação, mas, se eu pedir para ele um negócio técnico, ele dá conta. Por outro lado, ele consegue entender o que eu preciso... Por muito tempo, se reclamou de que os profissionais técnicos... Aliás, nós, como uma universidade que começou com um curso só de engenharia, nós temos até hoje esse ranço, esse viés de uma visão puramente das exatas, que é difícil mudar. E aí, eu me lembro que desde quando eu era aluno aqui, na engenharia, a gente ouvia diretor falando, ah, o aluno da UTF-PR, quando sai para as empresas, a avaliação que ele tem é que ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue se relacionar com as pessoas. Ou ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue entender de que forma o trabalho dele se encaixa com um objetivo maior. Isso aí, olha, eu ouvi dizer, eu entrei aqui como aluno em 1985. Faz bastante tempo, até hoje ele se diz isso. Por quê? Porque, em geral, nós continuamos formando engenheiros. Só engenheiros com esse problema de formação que o curso de engenharia normalmente tem. Mas vocês já, digamos, no curso de vocês, acho que vocês têm pelo menos uma expectativa de que as coisas sejam um pouco diferentes. Ah, me perdi aqui. A tabela de distribuição dos cursos de BSI por região mostra a maior quantidade nas regiões sul e sudeste, por serem as regiões mais desenvolvidas do país, fazendo assim, mais desenvolvidas, mais populosas, né? Fazendo assim com que o curso de BSI seja também mais atrativo por possuir um mercado de trabalho mais amplo e diversificado. Por outro lado, gente, vocês acham que não tem espaço para bons profissionais de BSI em Rondônia? Gente, como que é? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tudo bem, Rondônia não é mais a fronteira que era há 30 anos atrás, mas, ainda assim, gente com boa formação em centros com mais tradição, a cadeia consegue formar gente que conseguiu tomar melhores decisões do que você. Também não precisa ficar aqui, né? Agora, tem trabalho aqui também. Aliás, pra área de vocês tem trabalho da onde vocês estiverem. Não é aonde vocês quiserem, mas da onde vocês estiverem. Você pode trabalhar daqui pra lá. É bom ir pra lá também pra sentir quais são as necessidades deles, né? E, de novo, você quer atender um cliente, tem que saber o que ele precisa, né? Mas, eu diria, tem muito fazendeiro aí precisando de gente que construa bons sistemas pra ele conseguir contar as vaquinhas dele, né? Ele mal sabe contar, mas... Ele aproveitou a oportunidade de estar num lugar que era fronteira e tudo, mas, ainda assim, ele precisa de gente que ajude a... Estou exagerando aqui, né? Contar a vaquinha, mas, hoje, conseguir garantir que todo o plantel dele, todas as vacas estão com as vacinas em dia, e o que quer que seja. Quer dizer, você tem que contabilizar... Talvez até colocar um GPS na orelha de cada vaca, pra que ela não se... Se ela atolar lá no fundo da fazenda, você consiga descobrir e salvar ela antes de... Antes que ela morra de forma, tá? Eu não sei se vale a pena, na relação ao custo-benefício, mas... É possível que sim, custa uma vaca, né? Mas eu sei, nós aqui já, na capital, a gente consegue descobrir ou avaliar o quanto custa... Não sei se... Nem se eu vou dizer como dispositivo ativo, mas pelo menos um dispositivo passivo lá, uma etiqueta de rádio-frequência... Sei lá... Dá pra pensar em coisas, pelo menos, né? Que, eventualmente, podem ser úteis, podem resolver um problemão pro cara. E aí, você não precisa entender pra ver quanto tempo demorou pra você chegar àquela solução. Você vê quanto é que vale mesmo isso, né? Quanto que vale isso pra você? Fico satisfeito com 15% ou 20%? Vamos dar aula de advogado, né? Então, avali qual é o valor pra você? Olha, quanto você vai... O quanto essa solução que eu tô trazendo pra você vai melhorar o seu negócio em termos de retorno financeiro, mesmo em um ano. Eu só quero os 20% desse primeiro ano. O resto, você fica tudo pra você, né? Tremendo negócio pra ele, tremendo negócio pra você. Achei interessante o capítulo 2.2, Os públicos de defesa da Sociedade Brasileira de Computação. A quantidade de competências recomendadas para profissionais de CI é relativamente grande. O que mostra que ainda estamos confusos na hora de definir a carreira de CI e BFDSI. Podendo profissionais do mesmo curso, até formados na mesma instituição do ensino, saírem com habilidades competentes diferentes. O que acaba gerando uma grande janela no mercado de trabalho para os profissionais de CI. O curso de vocês aqui, vocês saem conformados em BSI, e tem gente que vai sair do curso de BSI quase como engenheiro de computação. Tem gente que vai sair daqui quase como um cientista da computação. Tem gente que vai sair daqui quase como um administrador. Todo mundo tem o mesmo título. Mas, no fim das contas, gente, título vale menos. Você já deve ter percebido. Dá pra gente fazer... Não precisa nem do curso superior, em muitos casos. Você pode até... O curso superior ainda ajuda, né? Assim, o título ainda ajuda em algum grau, mas cada vez menos, né? Aliás, uma vez eu vi lá, tinha uma lista dos dez homens mais ricos do mundo. Nenhum deles tinha concluído o curso superior. O que, assim, é uma coisa meio dura para o professor dizer, né? Mas, também, estamos falando dos dez mais ricos. Os dez mais ricos envolvem, normalmente, gente que teve... Além de ter uma capacidade extraordinária de perceber bons negócios, teve a sorte, que a maior parte de nós não tem, estava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo, ou junto com pessoas que tinham o conhecimento certo, tá? Então, eu não estou nunca muito preocupado nesse termo de educação, a gente não deve ficar preocupado com os dez mais, nem com os cem mais, nem com os mil mais. O que eu posso garantir é a partir dali, tá? O ensino... Não é nem o ensino superior. O ensino garante que você se posicione melhor em qualquer escala social depois. Então, você não vai ser o mais rico, mas você vai ter justamente aquele tipo de independência que eu acho que é o que, em geral, a geração de vocês quer. Eu quero ser capaz de contribuir com algo que me permita fazer as coisas que eu quero fazer também, e não virar escravo do trabalho. A gente tem o currículo da SBC, vocês devem ter visto, tem um outro link lá, que eu deixei lá, é o link da associação, Association for Information Systems, junto com a ACM, Association for Computing Machinery, acho que eles fizeram juntos aquele documento, que mostra de novo as habilidades esperadas de um profissional de sistema de informação do mundo. Eu até achei grifado em amarelo, o que eu acho que é mais importante vocês darem uma olhadinha depois lá. Nós não vamos discutir aquele texto especificamente, ele tá em inglês, mas enfim, dêem uma olhadinha lá que ele pode ser interessante também para vocês entenderem um pouquinho melhor onde é que ele se posiciona. A parte mais marcante, provavelmente o maior diferencial, o qual me chamou a atenção, para a permanência do curso, mesmo tendo mais afinidade com a parte de hardware, de software, desejável direito de computação inicialmente, foi exatamente a parte sobre ter uma formação também já voltada para a parte de comunicação, ajudando nas principais funções necessárias dentro de uma empresa, inclusive na hora de fazer memorandos dentro dessas e tal. Toda essa questão que eu vi nisso, de fato, você pode ter, dentro do curso do IBSI, você pode ter um curso quase que de engenharia de computação, em termos de aprendizado. Se depois, como você vai atuar lá fora? É só puxar para ele mais rápido. É, exatamente, você pode fazer as trilhas mais de hardware, né? E, de novo, lá fora eu sinceramente não vejo, assim, grande diferença entre, ah, o mercado, no primeiro momento prioriza esse ou aquele. O mercado quer alguém que saiba informática no primeiro momento. E, no segundo momento... Exatamente, no segundo momento eu vejo que o mercado percebe a diferença que vocês têm, tá? No sentido de ter essa visão. Até, eu diria assim, essa parte de escrever memorandos é a parte menor da coisa, tá? É justamente entender qual é o negócio da empresa ajudar a definir a estratégia para a organização. Eu acho que vocês devem conseguir aí ter um diferencial. Porque o número do mercado é algo que, mesmo assim, tem isso. Tem. É... Para quem tem interesse em um curso focado na gestão, não há opções de universidades públicas com currículos similares, iguais aos de algumas iniciativas privadas? Eu não conheço, mas eu não conheço, mas eu não sei se tem. Eu não conheço nenhuma universidade pública que ofereça sistemas de informação dentro do departamento de administração na graduação. Na pós-graduação, sim. Na pós-graduação, várias. Pelo menos, URGS, Fundação Getúlio Vargas, USP, Federal da Bahia. Nós mesmos devemos ter, daqui a uns tempos, nós estamos vendo o segundo ano do nosso curso de mestrado em administração. Nós devemos ter, em algum momento aí pra frente, uma trilha lá específica de sistema de informação, né? Correndo junto com a computação aplicada. Então, nós temos aqui na UTFPR uma série de cursos de especialização, porque a mestrada é uma coisa mais acadêmica pra quem quer ficar na área acadêmica, ou quer ficar na área de pesquisa, né? Mas, também existe... Nós temos vários cursos de especialização aqui que procuram fazer essa ligação entre o lado mais técnico, tecnologia, e o lado de gestão, né? Não seria mais vantajoso o curso ser atrelado também aos departamentos de ENEM, mas ficou meio... Mas, de novo, eu não reli esse texto agora pro semestre... A última vez que eu li esse artigo aí foi pro semestre passado, tá? Eu tenho impressão que a ênfase principal que ele diz é na pós-graduação, quando ele fala de, assim, de sistema de informação tá ligada... Não sei se é isso ou não, não é. Lá eu não pergunto a título você vai falar da informação... Líl, Líl... Líl, Líl você quiser estar com o texto aí aberto... Se quer me ler lá o texto só pra mim. Não, acho que não. Procura aí pra mim, eu vou vendo aqui um pouquinho pra frente. O que mais chamou a atenção foi a gama de áreas profissionais que precisam focar, são muitas, mas eles precisam ter uma visão geral das necessidades das pessoas, que pessoas são complexas. Tecnologias são complexas, mas as pessoas são complicadas. Somos complicados. Oi. A interrupção é diferente dos sistemas universitários de alguns países, a consacção do curso da União Ocidental, em que o curso de graduação do BSI está atrelado ao Departamento de Administração e os universitários. O ensino superior brasileiro, os cursos de BSI estão, via de regra, vinculados não somente ao Departamento de Ciência da Computação. Tá, tá. Então, de fato, ele está dizendo... Eu não conheço o sistema europeu muito bem. Eu sei que... Claramente, na... E aqui, inclusive, aqui no Brasil tem essa curiosidade. Aqui no Brasil, a graduação está na computação e a pós-graduação está na administração, em geral. Embora tenha alguns cursos de computação, por exemplo, a Unirio tem... O Departamento de Computação tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, nesse tema de informação. Mas, em geral, aqueles outros que eu mencionei já, URGS, tá, no Governo do Sul, a Fundação Getúlio Vargas e USP em São Paulo, o Federal da Bahia e tantos outros, aí já estão na administração. Mas, seja mais por esse caráter histórico mesmo. É, eu acho que tem um pouco de caráter histórico. Você tem que pensar o seguinte, né, a gente, quando a gente pensa... Você tem cursos de administração da informação. Aliás, tem um curso aqui, a Federal tem um curso de... Que a gente nem falou, Ciência da Informação. Vocês sabem o que é isso? Ciência da Informação? Eu vou dizer até onde esse curso veio. É a antiga Biblioteconomia. Mas o que eles procuram fazer hoje? Ciência da Informação? Eles dão um pouquinho na lida. Hoje tem muito mais informática lá dentro. Tem que pegar toda a parte de ciência de dados, aí, que é uma área que está bem na moda. Porque, na primeira coisa, nós temos que começar... Nós estamos gerando tanta informação na internet e tudo mais. Como é que a gente organiza tudo isso, né? Então, esses caras que eram lá atrás, eram bibliotecários, disseram... Olha, ele está acostumado a organizar livro. No futuro, onde não vai mais ter livro para organizar, o que nós vamos organizar? E, mesmo para organizar livro, nós estávamos organizando informação. Vamos só expandir um pouco essa lógica disso e dizer que informação para nós agora é essa informação digital. Então, tem mais um curso aí que, na cabeça do... É mais um profissional que vai chegar no mercado, com o título lá, Bacharel em Ciência da Informação. O que é isso? Claro que ele não vai se apresentar como bibliotecário, porque não é mais ele. Ele próprio nunca... Não é que ele nunca esteja na biblioteca, mas ele nunca estudou biblioteconomia. Mas eu quero que ele tenha vários professores que são da biblioteconomia e estão mostrando para ele como é que ele consegue fichar o mundo com base naquilo que a biblioteconomia lá atrás... Então, tem também... Deve ter também uma coisa curiosa aí de história afetando a forma como esses cursos funcionam. Mas, às vezes, é ligado a questões de origem. Mas eu realmente não sei precisar para vocês lá o quanto é essa diferença. De fato, se eles forem mais... Agora, eu acho que faz mais sentido, pessoalmente, eu já falei isso, faz mais sentido ele estar na computação, porque isso dá para vocês um diferencial em relação a um administrador. Se ele estiver só lá na administração, alguém que sabe falar ou sabe... Sabe falar com gente de TI é diferente do que alguém que sabe fazer TI e falar com gente de administração. É isso que a gente quer que vocês sejam. Vocês têm que ser gente da computação, que consiga interagir com gerentes de marketing, de produção, de outras áreas, que vocês entendem de que forma a computação se insere em dentro. Você tem lá o cara de administração, formado em sistema de informação, ele já é o cara do outro lado, percebem? E aí ele, na hora de vir conversar com você, ele consegue usar o jargão de vocês. Mas ele não consegue mais fazer o que vocês fazem. Eu, de certa forma, me considero mais ou menos assim hoje em dia. Hoje, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na administração. E faz pelo menos uns 10 anos que eu não programo uma linha e ele corre. Então, hoje, eu já estou naquele tipo de situação que eu seria um péssimo gerente médio em uma organização. Porque a hora que eu tivesse que definir com o meu funcionário lá o que ele precisa fazer em termos de código, se ele quisesse, ele ia poder me enrolar. Porque eu já não sei mais o que exatamente ele, exatamente o que ele está fazendo. Claro, eu ainda sei programar, mas eu não sei estimar tempo, eu não sei. Então, eu acho que eu poderia ser hoje um bom CIO. Quer dizer, eu podia ser o gerentão da informática, mas não o gerente médio. Como gerentão, eu ia conseguir evitar que transparecesse a minha falta de conhecimento técnico da formiguinha. Eu não consigo mais ser formiga. Mas vocês não podem ser assim. Não nesse estágio da vida de vocês. Porque vocês não vão ser contratados para ser o diretor da imprensa. Num primeiro momento. Vocês até podem ser na microempresa que vocês estiverem montando. Pode se tornar uma grande empresa rapidinho. Mas nesses casos, você mesmo já se contratou para fazer a parte técnica. Você não começa lá e diz assim, olha, gente, eu sou o CEO, eu sou o presidente de uma empresa, que vai fazer um negócio que eu não sei fazer aqui. Quem quer trabalhar para mim aqui e quer que eu continue sendo presidente? Não. O Zuckerberg botou a mão na massa. O Bill Gates botou a mão na massa. O Steve Jobs botou a mão na massa. Todos esses caras começaram pelo lado técnico. Alguns mais, outros menos, mas todos eles, em algum momento, estavam lá. Bom, gente, nós estamos aqui... Isso aqui, acho que não vai acabar por aqui. Nós temos várias outras aqui. Mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia. Eu gostaria que depois vocês tentassem interagir até com o que os colegas colocaram. Eu também, ao longo da semana, dou mais uma olhadinha. De repente, interajo com vocês aqui também. Mas a minha ideia principal é que vocês, nesse momento, entendessem essa posição do curso de vocês. Para quinta-feira que vem, introdução do capítulo 1 de leitura. Deixa eu fazer uma chamadinha rápida, mas para isso eu acho que eu já posso desligar o nosso streaming.